Música Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos O cheiro vazio É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás por perto Tem misericórdia de mim, Senhor Eu sou carente do teu espírito Encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás por perto Novamente Senhor Venha mudar Mudar meus pensamentos Desaura os meus sonhos E meus sentimentos Encher o vaso Encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Por onde tenho andado Por onde tenho andado Senhor Me amarei, Senhor Me amarei, Senhor